Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas mensagens que os inscritos estão recebendo do Credicard. Credicard retirando o limite dos clientes. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alguns inscritos do canal receberam esta mensagem na tela. Credicard, a gente pode reduzir parte do limite não utilizado do seu cartão final para mantê-lo, volte a usar o cartão em até 30 dias, ok? Eu recebi várias mensagens aqui no canal de inscritos recebendo esta mensagem. Geralmente acontece para clientes que deixaram o cartão de lado, né? Fez o cartão, não utilizou o cartão, deixou na gavetinha lá porque não paga anuidade, o Credicard zero, né? E aí a Credicard tomou uma decisão. Caso o cliente não utilize o cartão em 30 dias, ele pode perder parte do limite. Eu já vi casos aqui no canal de inscritos terem aí R$1.000 de limite e ser reduzido para R$100. Eu já vi casos de inscritos ter R$500 de limite e ser reduzido para R$100 também, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é, utilize a cada 3 meses pelo menos, abastece o carro no posto de gasolina, faz uma compra aí no supermercado de um pão, de um leite, vai no açougue, compra uma carninha, né? Compra um refrigerante, um suco, uma fruta e utilize a cada 3 meses para o cartão não ficar inativo. Ele não ficando inativo, você não corre o risco dessa mensagem que você recebeu aí, referente à redução de limite do cartão Credicard. Mas, Leandro, é somente para os cartões Credicard zero? Pode acontecer para os cartões Credicard zero e pode acontecer também para os cartões Credicard internacional. Bem como para os cartões Credicard black. Bem, eu tenho também o cartão Credicard visa, aquele que foi transformado quando eu tinha o diners. Lembra dele que eu fiz o vídeo e mostrei para vocês? Então, o meu é o visa e eu estou usando ele a cada 3 meses para mim não ter que ter a redução de limite. Por que visa? E, geralmente, com visa eles não estão gostando muito de trabalhar, né? Então, eu estou usando aí a cada 3 meses para não ter nenhum problema com o cartão Credicard internacional, no caso, o meu Platinum. Eu não recebi nenhuma mensagem porque eu estou utilizando ele a cada 3 meses, 2 meses, eu vou lá e passo na maquininha e tal, né? Então, eu acabo não tendo esse risco, no caso, com o Credicard. Eu já fiz vídeo mostrando para vocês aqui do Itaú, do Santander, agora é a vez do Credicard que está mandando mensagem para os inscritos e também não inscritos e clientes do Credicard. Então, a dica que eu dou para vocês é essa. Utilize, pelo menos, a cada 3 meses, qualquer valor, 1 real, 2 reais, 5 reais, 10 reais, seja qual for o valor. Utilizou, pagou a fatura direitinho, você está movimentando o cartão, não vai correr o risco de perder os limites. Se perder limite, a única chance de reversão aí é você entrar em contato com o Credicard pelo aplicativo no chat ou através por e-mail. Não, resolva por e-mail, consumidor.gov.br, tá certo? Então, eu quis trazer notícias para vocês porque é muito impedido aqui no canal. A galera estava me perguntando, Leandro, você vai fazer o vídeo? Você vai fazer o vídeo? Fiz o vídeo para vocês aí explicando o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Agora, por que que isso está acontecendo, Leandro? Está acontecendo porque os bancos este ano vai ser um ano bem difícil eles vão tentar pegar clientes que têm o comportamento de bom pagador com os cartões, crédito e outros produtos do banco que causam risco para a instituição. Então, o que está acontecendo neste momento? Eles estão tirando o limite dos clientes que não têm movimentação, passando para novos clientes ou pegando uma parte daquele limite, abrindo novas contas e dando limite para aqueles clientes. Isso, isso vem acontecendo apenas com os bancos privados. Santander, campeão de fazer isso. O Itaú está vindo nessa onda agora. O Bradesco também vem fazendo isso. Então, isso vem acontecendo com os bancos privados. Bradesco, Santander e Itaú vêm sendo os campeões aí de fazer essa movimentação de limite dos clientes aí, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços então. Marcelo Bastos, um grande abraço, meu amigo. Henrique Rodrigues, um abraço para você também. Diogo Araújo Rezende, um abraço, meu amigo. Alexandro Santana, Caruaru, Pernambuco, um grande abraço para você, meu amigo. Edilberto Silva, um abraço para você também, meu amigo. E para vocês aí de Vila Velha, Espírito Santo, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo e com Deus!